Há alguns anos, uma onda migratória mudou a realidade de Roraima. Todos os dias, milhares de venezuelanos cruzando a fronteira que divide os dois países, a grande maioria fugindo da crise que assola o país e buscando, em Roraima, um refúgio seguro. Mas o Estado não estava preparado para uma demanda tão grande de pessoas em busca de empregos, moradia e principalmente dos serviços básicos, como saúde e educação. Muitos ficaram em Roraima, mas outros tentam a vida em outros locais do país, o que ficou mais viável após o Exército implantar o projeto de interiorização, levando imigrantes para outros estados brasileiros. Mas para fazer parte do projeto, os imigrantes precisavam regularizar a situação jurídica em solo brasileiro, procedimento que poderia durar até seis meses. Por isso, o Tribunal de Justiça de Roraima deu início ao projeto CIVIS, o Centro de Cidadania para Imigrantes e Indígenas. O trabalho é realizado em Pacaraima, município na fronteira entre Brasil e Venezuela. Assim que entram no país, os imigrantes recebem atendimento das equipes do Poder Judiciário de Roraima. Especialmente no caso dos menores, é preciso que eles estejam regularizados. Muitos deles chegam ao Brasil sem qualquer documento. Então, para obter essa documentação, muitas vezes se esperava durante seis meses aqui na capital Boa Vista para se chegar a esses documentos. A ideia foi então levar toda a estrutura do Judiciário para dentro do abrigo da Operação Acolhida, lá em Pacaraima, de forma que essas pessoas, logo ao ingressarem no país, tenham um atendimento concentrado do Poder Judiciário e de seus parceiros também, Defensoria Pública, Ministério Público, Além de uma equipe de pedagogos e psicólogos do Poder Judiciário e de organizações não governamentais. Isso aí possibilitou que essa regularização, que antes demorava seis meses, passasse a ser feita em 24 horas, em 48 horas. E essas pessoas podem ser rapidamente interiorizadas. Aliado ao trabalho social, o Tribunal de Justiça desenvolve ações de sustentabilidade. O Conselho Nacional de Justiça avalia os índices de sustentabilidade dos tribunais de todo o país. Ações que podem parecer simples, mas que fazem a diferença quando o assunto é o cuidado com o meio ambiente. A gente faz blitz nas unidades para informá-los da importância de economizar água, água envasada, que são as águas minerais também, para não usar copo descartável, para que cada um tenha o seu copo, a sua xícara. A gente também olha os ar-condicionados. Tem uma pesquisa recente que diz que o ideal é que as centrais de ar fiquem em 23 graus. E aí a gente faz esse trabalho de conscientização. Tem cursos, a gente faz cursos pela IJU de compostagem, de horta. Entre as ações de sustentabilidade desenvolvidas pelo Tribunal de Justiça aqui em Roraima estão os ecopontos. São lixeiras como essa, destinadas exclusivamente para o descarte de pilhas e de baterias. Todo material descartado é levado para reciclagem. Tudo isso graças a um trabalho de parceria, essencial para obter os resultados que fizeram do Tribunal de Justiça de Roraima o tribunal mais verde do país. Uma das coisas mais importantes de pensar no meio ambiente, de pensar no futuro, é exatamente trabalhar com parceria. Ninguém faz nada sozinho. E o TJ tem parceria com as cooperativas de catadores, então a gente faz doação do papel, papel que já legalmente foi permitida a destruição dele, a gente entrega para esses catadores. A gente também tem parceria com a CAER, CAER nos rios, a gente faz o trabalho de catar os lixos nos rios. Já tiramos toneladas de lixo nos rios. As pessoas não têm ideia, às vezes, do que a falta de educação ambiental faz. A gente já encontrou churrasqueira jogada. Tem a geladeira jogada no rio. Então, é um trabalho que a gente cata, parece enxugar gelo, mas aquelas pessoas que estão fazendo esse trabalho, elas já se conscientizam. São ações que têm resultados práticos, como a economia de pelo menos um milhão de reais por ano nos gastos do tribunal. Mas também resultados sociais, com servidores comprometidos com o meio ambiente, dentro e fora do local de trabalho. A missão do tribunal é promover a paz social. Então, assim, a nossa preocupação maior sempre é com a sociedade. Um servidor que ele está mais motivado, ele está mais alegre, ele participa das atividades de meditação que o tribunal tem, de treinamento, né, treino físico, que ele tem uma preocupação com a saúde, ele vai atender melhor esse judicionado. ele vai conseguir atender uma pessoa que muitas vezes chega aqui numa situação emocional debilitada. Então, a gente cuida da nossa saúde, da saúde dos nossos, para que eles possam também cuidar da saúde da sociedade, uma sociedade que está cada vez mais aprendendo a lidar com seus conflitos.